Se de repente eu te ligar pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso to negar, uma chance vai perder Se sabe da multa, e de nunca mais sofrer Mas se você aceitar, tu não vai se arrepender Pensa e aceita Pensa e aceita se quer Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra mentir, fazer mulher, não dora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra mentir, fazer mulher, não dora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra mentir, fazer mulher, não dora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra mentir, fazer mulher, não dora nem lugar Se de repente eu te ligar, pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso tô negra, uma chance vai perder Se sobe da multa e de nunca mais sofrer Mas se você aceitar, tu não vai se arrepender Pensa e aceita Pensa e aceita se quer Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher, não dora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher, não dora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher, não dora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher, não dora nem lugar Pra ele, basta respeitar E quem tá é ele? É o Snoop de Music, tá? Tenta copiar